Falar sobre o corte. Foi uma pequena aventura. Foi uma ideia que nós tivemos logo desde o início de nos separar fisicamente. Esquerda se construir uma peça como uma só e... É sempre um risco porque estamos a cortar um trabalho todo de pintura e preparação e estamos a cortar ao meio. Mas foi relativamente seguro e a gente ficou bem. Achamos que é esse o corte que dá controvérsia a toda a peça. Como é que foi para ti fazer esta peça nos dias de normal? Olha, foi muito... Foi muito interessante produzir esta peça neste contexto que estamos a viver agora. É muito intenso passar isto para para a tela, para o papel seja para onde for. Neste caso, dois séniores, dois velhos, dois idosos porque talvez tenha sido o grupo etário que mais sofreu com todo este problema de saúde pública do ponto de vista da ausência e do afeto da companhia da não presença dos familiares. Se chamar significa pensar com preocupação de nostalgia. é isso que eu acho que é isso que eu estou ficando no próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto